Deixe o seu like e inscreva no canal. Vem, vem, vem. Galerinha, sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada, aproveite. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Atitude polêmica. Karina Bakshi termina relacionamento e decide engravidar sozinha. A atriz revelou em uma entrevista que estava há anos em um relacionamento e tinha um grande desejo de ser mãe. Porém, o ex-namorado não queria, pois já tinha filhos. Karina ficou no impasse e confessa que passou alguns anos se iludindo, achando que iria convencê-lo a ser pai. Mas ele já não queria ser pai, ele já tinha filhos. Era um processo que teria de convencer e ele queria convencer eu a não ter. Foram cinco anos que tinha essa questão. Ela decidiu então congelar os óvulos quando tinha 35 anos. Karina decidiu então terminar o casamento e ir atrás de seu grande sonho. Mesmo sozinha ela decidiu se tornar mãe. Eu nunca me via de levantar a bandeira de mulher sozinha. Eu queria uma família. Quero isso para minha vida. Mas naquele momento tive que fazer daquela maneira. A ordem dos fatores que mudou. Eu fiz aqui com empresa de doares fora do Brasil. Os doadores brasileiros não liberam muitas informações que os doares fora do Brasil dão. Consigo ver a foto. Ver detalhes de saúde. Vi uma criança muito parecida com a criança que eu fui nas fotos de infância do doador. Um olhar feliz. Uma criança sorridente. Por isso escolhi. Ela optou por ter seu filho. Henrico. Em Miami. Nos Estados Unidos. O fator decisivo para dar à luz nos Estados Unidos foi a múltipla cidadania que meu filho teria. Tenho cidadania italiana e sei o quanto é positivo. Poder ter essa facilidade de escolher futuramente onde morar, estudar, trabalhar sem o obstáculo da falta de documentação. É um presente para ele. Não sabemos como estará o Brasil ou o mundo daqui a alguns anos nem onde será o melhor lugar para se viver. Então optei por deixar as portas abertas. Após optar por engravidar e ter um bebê sozinha, Karina finalmente encontrou o pai ideal para seu filho Henrico. O ex-jogador de futebol Amaury Nunes. Amaury não teve problemas em assumir Henrico sempre compartilha momentos divertidos com sua amada. Em julho ele pediu Karina e noivado e essa semana eles casaram. Ou seja, já está oficializada a união. Será que ele vai ser um bom pai? Você acha que Karina fez o certo ao decidir fazer a inseminação artificial? Ou deveria fazer o filho de uma forma natural? Comente, compartilhe a postagem e inscreva-se no canal Notícias de Agora para receber mais artigos. Deixe seu comentário. Obrigado.